Eu me lembro, por exemplo, de ter lido um artigo no site da BBC que tinha o seguinte título Mães estão no limite Famílias vivem estresse inédito com crise e quarentena Então eram as mães arrancando os cabelos naquela altura do campeonato E eu me lembro também, porque tenho refletido bastante sobre educação e trabalhado junto do movimento de educação escolar cristã no Brasil de ter sido muito convidado para aquelas famosas lives Surgiu esse negócio no meio da pandemia, né? As famosas lives E eu me lembro de ter sido convidado muitas vezes por escolas, igrejas sobretudo no começo da pandemia que tinham como propósito exatamente falar sobre a relação entre pais e filhos no período da quarentena E o discurso que eu recebia quando recebia o convite era geralmente o mesmo Os diretores das escolas ou os pastores da igreja ou das igrejas diziam Pastor, eu quero marcar uma live sobre isso porque os pais estão desesperados e eles não sabem exatamente o que fazer Bem, eu acredito que perceber isso a princípio já nos chama a atenção para algo que eu acho que nós precisamos considerar quando a gente está pensando esse assunto dos conflitos familiares à luz de uma perspectiva cristã Qual é essa questão que eu acho que precisamos nos atentar para ela? É que o aumento no número de conflitos no período da pandemia ele aconteceu, dentre outras coisas, por mudanças externas E o que significa isso? Significa dizer que circunstâncias externas têm importante interferência sobre as nossas ações e reações e elas podem contribuir muito significativamente para a nossa experiência de conflitos Então, esse é um princípio com o qual nós cristãos precisamos trabalhar para entender a nossa experiência de conflito e para ajudar outras pessoas a lidarem com isso Circunstâncias externas têm um peso importante nos conflitos que nós experimentamos Então, coisas como gestão de tempo disposição do espaço barulho alimentação falta ou presença de exercício físico diversão ou falta dela o contexto social no qual esta família está envolvida Vejam, eu não estou dizendo que essas coisas devam ser encaradas como fonte exclusiva de conflitos nós fizermos isso à luz de uma perspectiva cristã estamos errados mas o peso que essas coisas possuem não pode ser desconsiderado e ignorado por nós Isso significa que às vezes pequenas alterações nessas questões externas são suficientes para se evitar um conflito É por isso que é muito importante quando a gente pensa sobre os conflitos nos quais estamos envolvidos no contexto familiar ou quando nós estamos tentando ajudar outras pessoas a lidar com seus próprios conflitos é importantíssimo levar o entorno em consideração Então, pensem em algumas coisas aí, alguns conflitos que costumam acontecer e que às vezes tem a ver com o entorno Alguns pais que precisam chamar a atenção dos seus filhos querem usar o trajeto de casa para a escola às seis e meia da manhã para discutir com seus filhos aquilo que eles querem conversar Minha pergunta é Será que o trajeto para a escola às seis horas da manhã é o melhor momento para chamar a atenção de um filho a respeito de um determinado problema? Ou então é a mulher que deseja conversar com seu marido a respeito de uma questão no casamento e aí ela espera sexta-feira à noite depois de toda a semana de trabalho para conversar sobre aquele problema que o casal eventualmente está vivendo Ou então é aquela pessoa que anda mal humorada mas ela come mal ou então ela não tem nenhum tipo não tem nenhuma experiência com exercícios físicos será que uma pista de corrida não faria bem para o meu humor para que eu possa melhorar a maneira como eu lido com os meus relacionamentos? Ou são aqueles pais que dizem assim meu filho não me ouve mas eles não se esforçam durante a criação dos seus filhos para criar vínculo de afetividade e confiança para que os filhos o ouçam no futuro é engano achar que crianças e adolescentes nos ouvem pela autoridade que nós temos não é? Dizem assim, ó, você me obedece porque eu sou o seu pai não é? Crianças e adolescentes costumam nos ouvir se nós adentramos no mundo deles e estamos dispostos a demonstrar amor, afeto, carinho e até o exercício da nossa autoridade comunicando isso de um modo que eles entendam então, esse é um princípio que eu acredito nós precisamos estabelecer e precisa estar de alguma forma no nosso radar as circunstâncias externas exercem influência significativa sobre a nossa experiência de conflito e aí Legenda Adriana Zanotto